Pega um de mineral pra mim mesmo, é bem peguinha, mata a cena do mesmo jeito. Com certeza, viu Nelson? A embalagem não importa, né Nelson? Importa é que seja geladina, não é isso? É, não importa a embalagem, o que importa é o conteúdo. Nelson Martins, prazer, nós já estamos aqui só para o estádio. Boa tarde, é um prazer estar contigo, com o Carlinho e com toda a equipe da TV Conquista. Tá no ar, eu vou convocar logo Nelson Martins e Carlinhos Paiva, que vai estar conosco. Diga aí Nelson, boa tarde, daqui a pouco você volta. Boa tarde, boa tarde Adriano Martins, boa tarde Carlinhos Paiva, boa tarde aos meus amigos internautas que nos acompanham, você que está aqui no estádio, uma satisfação muito grande em poder trabalhar mais uma vez com vocês. E desejar boas-vindas, né? Seja bem-vindo ao nosso amigo Maison José, um grande comunicador também aqui da região. Sempre estar junto com a gente nas festas lá nos Torrões, né? Aproveitar, mandar um abraço ao grande Nê, nossa amiga Itamar, a turma boa lá dos Torrões. Mas, conte com a gente, sempre vamos estar junto, o que depender, nós estamos aqui para lhe ajudar, irmão. Muito bem, girando o microfone, Nelson, seja muito bem-vindo à TV Conquista e à nossa transmissão, meu querido. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde internautas que estão aí sintonizados, que estão ligadinhos para conferir essa grande partida. Meu amigo Carlinhos Paiva, Nelson Martins, Adriano, muito obrigado, Pimenta. Vai ser um grande prazer, nós estamos aqui nessa estreia, né? E já estamos aqui já inteirando, né? Para poder, amanhã já tem outra rodada e praticamente é uma rodada bem de mata-mata, né? Já chegando à reta final aí do Campeonato Municipal de Pentecoste. Então, fico feliz de poder estar aqui, poder contribuir e a gente está junto aqui para aprender junto com vocês. Com certeza, meu querido, seja muito bem-vindo. Olha, vai começar o jogo e quando a bola vai rolar, eu passo o comando da nossa narração para você, internauta da TV Conquista, que vai nos fazer companhia na Web TV Conquista no YouTube. E também para o canal no Facebook do Marcos Amos, o Galvão Bueno do Vale do Curu. Experiência é o que não falta, porque o cara é de decisão. Eu convoco Carlinhos Paiva. Boa tarde, Carlinhos. Muito boa tarde, amigo Adriano Martins. Obrigado, internauta, já curtindo com a gente na nossa página na TV Conquista. Em parceria com a Interpaiva, nosso muito obrigado. Iremos trabalhar no oferecimento da Prefeitura Municipal de Pentecoste, prefeito João Bosco. Vice-prefeito Cardel Paiva, Sejuve, Clem Topinho no comando. Os times já em campo, Santinha e São Francisco. A Santinha que muda as cores, vem com as cores azuis. Evidentemente respeitando a cor tradicional do São Francisco. Santinha em campo com o goleiro Dudu. Dezenove para Cabecinha. Três é a Dilson. Quatro para Paulo Neto. Meia dúzia é o Breno. Cinco para Danielzinho. Oito, Luquinha, Caridade. Dez, Leomique, estreia no time. Sete para o Kel. Nove, Neto, Pacoti e onze, Erisson. Autoriza, Ednardo Daronco. Assessorado pelo Chiquinho Sarita. Também pelo Guducha. São Francisco em campo com o goleiro Niu. Dois para o Dedé. Três é o Rony. Quatro é o Lani. Cinco para o Roberto. Meia dúzia pela lateral, Canhota é o Henrique. Sete para o Rian. Oito é o Julinho. Dez e é o onze Sidney. E ainda o Zezinho. E ainda ali na retaguarda o Isaac. Olha a bola tocada. É um jogo que o Nelson traz a matemática, evidentemente, que a priori todos já sabem que um empate serve para as duas equipes. Hein, Nelson? Boa tarde. Boa tarde, Adriano. Mais uma vez. É isso aí, né? Hoje a gente finaliza mais um grupo, mais uma chave. Já temos aí o grupo A já finalizado seus jogos de classificação, já definida a classificação. O Papão da Lagoa lidera com nove pontos. Em segundo, se classifica a equipe do União São João com seis pontos. O Salgado com três pontos. Permanece na competição para o próximo ano. E a equipe do Jucá é rebaixada para o próximo ano. É a equipe rebaixada do grupo A. No grupo B, rapidinho aqui, o Verdão se classificou em primeiro lugar com cinco pontos. A Serrota conseguiu a classificação com quatro pontos, né? O mesmo número de pontos que a equipe do Posto Agrícola, que apenas permanece na Série A para o próximo ano. E o Flamenguinho é rebaixado. No grupo C, é esse jogo de hoje, onde se define aí a classificação. Santinha já classificada. A Santa Luzia, que com quatro pontos, né? A mesma pontuação do Lacorunha, que não joga mais. São Francisco, perdão. O São Francisco com quatro pontos e o Lacorunha também com quatro pontos. Lacorunha já concluiu seus três jogos. A Santinha está aí só para jogar pelo empate, né? Para chegar aos cinco pontos e garantir aí a segunda colocação. E aí o Lacorunha ficaria... Permaneceria na Série A. E aí sendo rebaixada a equipe já do Cruzeirinho, que já está rebaixada. Matematicamente, Carlinhos, o São Francisco e o Lacorunha, com a mesma pontuação, aí vem só, se for uma questão de critério de desempate, o time do Lacorunha, que tem três gols negativos, e a equipe do São Francisco tem um gol positivo. Então, se for derrotada aí, aí vai para o saldo de gols. No caso, o São Francisco vai na frente. E amanhã se define aí também a classificação e conclui os jogos do grupo D, Carlinhos. Olha a bola tocada pelo time da Santinha, afasta, tira de lá a zaga do São Francisco. Domina com o Danielzinho no meio de campo. Recomeça atrás, está colocado lá o Cabecinha. Domina, guarda, protege com a bola dominada, entrega no meio do campo, aparece por lá o Luquinha. E a Santinha tocando. Lembrando que era para ter acontecido agora no início do jogo um minuto de silêncio em memória do Marcílio Nascimento Lopes. Vai ser respeitado no intervalo do primeiro para o segundo. Olha a Santinha, afasta, tira o Rony. Aparece por lá na jogada do Neto Pacotti, falta de ataque da Santinha. Só um detalhe, Carlinhos, o Marcílio, que nos deixou na semana passada, ele era torcedor da Santinha, viu? Era torcedor do time do Xixá, na segunda divisão, e estava torcendo pela equipe da Santa Luzia. É a saída de bola para o São Francisco bater. Com o goleiro Nil. Tivemos, não tivemos jogo, jogo para eliminar entre Calubi e Atlético Parnaíba. Atlético Parnaíba venceu lá com o W.O. Com vantagem de gols e de pontos. Atlético Parnaíba do nosso amigo José Ivan Gomes. É isso, só lembrando que preconiza no regulamento a equipe que não comparecer à partida. Ela é punida com dois anos de participação no Campeonato Municipal de Pentecoste, Carlinhos. Muito bem. Quanto à equipe, quanto aos jogadores também, né, Nelson? É, né? É, agora, acho que os jogadores, às vezes, nem tem alguns, poderia nem ser penalizado, né? Porque, às vezes, o cara até quer vir, né? Mas, enfim, é isso mesmo. Faz parte. Mas, tá aí, né? A equipe, no caso do Calumbi, é punida com dois anos de participação no Campeonato Municipal de Pentecoste. Olha lá, preparou o São Francisco de fora. Vai lá o Dudu, pratica a defesa no toque do Julinho. Chegou o time do São Francisco. Sai tocando a bola com o Cabecini, entrega em domicílio para a chegada do Luquinha. É a Santinha, com as cores azuis, amigo internauta. Pera esquerda, abre jogada, vem buscar o Breno. Estranula o Breno. Daniel, busca na saída de bola para o time da Santinha. Toca com o Cílio. Vem buscar o lance lá por Deus. Atenção, perdeu, olha o toque com o Cíntini. É o São Francisco, a pera esquerda. Santinha, prepara, vem descendo com o Julinho. Preparou, atenção, ameaçou chutar. Chega a zaga, aparece o Adilson. Entrega para o Paulo Neto. Domina, guarda, entrega pela direita para a saída de bola do time da Santinha. Prepara, a bola já ultrapassa a linha central do gramado. Vem buscando lá com o Kel. Inverte tudo, visualiza a passagem do Breno pela esquerda. Vem buscar o veterano, o bom de bola, o Dedé, afasta para a linha de lado e lateral. Torcedor continua chegando nas arquibancadas, nas dependências do estádio municipal. Sai a bola com o Adilson. Domina o Adilson, tem o Paulo Neto. Troca de figurinha na zaga da Santinha. A Santinha que quer 100% de aproveitamento na fase de classificação. Cabecinha, domina por lá. Vem buscar o jogo, aparece com o Luquinha. Mas na frente, na meia-direita. Vai tocando bola a Santinha na velocidade. Limpou, legal. Tentou na jogada individual do Neto para Cotinha. Derrubado com falta lá, Adriano. Muito bem, falta, Carlinho. Muito bem aí o Daronco, marcando aí a falta que vai ser cobrada para a Santinha, pertinho da área. Com certeza, lance perigoso aí contra o São Francisco, informando o Prefeitura Municipal de Pentecoste. Carlinhos Paiva. É uma falta em cima do Neto Pacuti. Tem ali o Léu Mi, Neto Pacuti, Hélio, São Prena, galera que está chegando para a Santinha. É uma falta que se prepara para fazer a cobrança, é o Léu Mi. De fora da grande área, próxima meia-lua. Está pedindo quatro homens da barreira, o goleirão Nil. Fica preocupado, goleiro Nil. Léu Mi. A batida vai autorizar ele, o Editar do Daronco. Léu Mi preparou, bateu, rasvalou em cima da barreira humana. Kikô, se perde pela linha de fundo, é escanteio. Escanteio para a Santinha. É escanteio para a Santinha no oferecimento da Prefeitura Municipal. O prefeito é o João Bosco. Alô, Gardel, Paiva, Alô, Serrota. Está curtindo com a gente? Está na TV Conquista. Sejuve. Amigão, Cleiton Pinho, secretário de esportes. É para o ataque com o Léu Mi para a Santinha. Lançamento, olha a Santinha no ataque, no segundo pau. Subiu, subiu, Alisson, deitou na jogada. Ainda apareceu, quer o tira, afasta o time do São Francisco. Complementa a jogada, vem buscar com a Dilson. Na direita, insiste por lá para a chegada do Neto Pacuti, está sozinho. Força, na chegada lá do Roberto, a bola se perde pela linha de fundo ou pela lateral. Lateral para a Santinha bater, o Kel vai lá para a batida. Kel vai para a batida, está pressionando, está chegando a Santinha. Amanhã tem novo confiança em São Lourenço. Ombreira e novo tubarão. Olha o Kel, vai para o levantamento para a Santinha, meteu uma rosca nela. A bola passava na rede pelo lado de fora. Na rede pelo lado de fora, já da tentativa de escanteio da Santinha, Adriano. Tentativa, queria mais um, não é isso, Carlinhos? Na cobrança de lateral, queria mais um escanteio. Arbitrais deu aí tiro de meta aí para a cobrança do goleirão da equipe do São Francisco, informando Secretaria de Esporte Juventude, Carlinhos Paiva. E a saída de bola com o goleiro Nil. Dá um bicão nela, se oferece para a chegada lá pela esquerda do Iel. Limpa a jogada, mas com falta não, falta lá de ataque do São Francisco. Trabalhando muito na beira do campo lá o Serginho. Sai tocando bola pela esquerda, vem buscar o Breno. Para na cabeça, mais na frente, se manda para o ataque. Aparece lá com o Elisson. Olha o Elisson. Veio a passagem lá do Leomir dentro da grande área, chutou. O Leomir, atenção, preparou na primeira e na segunda. O Leomir, levantamento no segundo pau, vai subir na cabeçada, vai chegar a Santinha. Afasta lá, tentou o Neto, o pacote. Falta de ataque lá, Adriano. Já marcava aí o Daron com falta de ataque para a equipe do São Francisco. 0 a 0, Carlinhos Paiva. Tiro de retorno para o São Francisco bater. 0 a 0. Por enquanto, primeiro tempo. O professor Nasa está lá do lado. Do outro lado, o Serginho. A última rodada do Campeonato Municipal, 2023, na face de classificação. Dá um bicunelo ninho. Bola viaja pela esquerda, para na cabeçada lá no meio do campo, a Santinha. Na cabeça do Luquinha. Recompõe-se o time do São Francisco. Começa atrás, vem buscar o jogo com o Roberto. Toca o Roberto, pede o apoio pela esquerda, para aparecer com o Henrique. Mais atrás ainda, para a defensiva do goleiro Niu. Tira de lá o Niu. Vem buscar. Forçou, olha o Danielzinho, preparou. Vai chegar a Santinha com o Daniel, vai chutar. Defende o goleiro Niu. Na arrancada do Daniel, na falha, no erro, na saída de bola do São Francisco, Adriano. Na saída de bola, erro da equipe do São Francisco, o Daniel chegou na condição. Foi, me parece, o Nelson pode comentar, o melhor lance, a melhor chance da equipe da Santinha até agora, no primeiro tempo. Primeiro tempo. Bom movimento, praticamente 10 minutos passados. Nelson, como você está? Como se analisa? Já, já você fala, se manda para o ataque com o Ericsson. Atenção, e cara, é a Santinha. Em criação na grandeada da tentativa de venal do Ericsson. A bola se perde pela linha de fundo. E o jogo, hein, Nelson? É isso aí, Carlinho. É um jogo bastante equilibrado, mas a gente já percebe que a equipe da Santinha, ela toma mais a iniciativa no setor ofensivo, né? Tivemos um lance isolado da equipe do São Francisco, lá no início da partida, mas nos últimos cinco minutos, a equipe da Santinha está conseguindo empurrar a equipe do São Francisco, que acaba tendo até dificuldade na saída de bola, né? Até pouco tempo a gente viu, numa saída errada de bola, ali quase saiu o primeiro gol da equipe da Santinha. Por aqui o Marcio. Marcio, aí, garoto, hein, tá curtindo aí aqui com a gente, grande Marcio, que amanhã vai estar comandando aqui o microfone da TV Conquista. Tá gostando do jogo, Marcio? Tá, o jogo tá perfeito, né? Muito movimento, já nos dez primeiros minutos de jogo, estão todo mundo aí buscando aí a vitória, e sem saber que alguma vitória acontecer aí, né? Mérito dos times, mas o jogo aí tá veloz. Muito bem, Marcio, olha a domina. Vem pela esquerda a Santinha saindo, tocando bola. Adilson, domina o Adilson, tem o Daniel que vem buscar o jogo. Entrega em domicílio, faz o toque pra chegada do Luquinha, na deixada para o Luquinha. Simona vem buscar o Kéo. Pela intermediária, domina por lá com o Neto Pacoti. Pede a falta, falta em cima do Neto Pacoti. Quem comanda o apito é o Ednardo Daronco, assessorado pelo Chiquinho Sarito e o Gudúcia. Se manda para o ataque, atenção, vai chegar o Neto Pacoti, preparou, meteu uma bomba, deu rebote, vai chegar a Santinha, vai fazer, vai fazer, gol! Gol! Da Santinha! Na jogada pela direita do Neto Pacoti, meteu a bomba, defendeu, deu rebote, o goleiro Ninho. Chegou o Edson, estreante pela Santinha. Em êxtase a torcida da Santinha. Incomparável! Edson estreando com gol pela Santinha, tio abençoado pela Santa Luzia. Abre o placar, Santinha, Adriano! Uma pancada, o goleirão foi buscar no primeiro lance, Carlinhos, mas sobrou. Sobrando para a Esté, assim do jogador, que tem, com certeza, é pé quente, tem estrela. Sobrando mole, assim, bota para dentro, faz a torcida, com a torcida da Santinha, a torcida grita, Santinha, meu amor, agora tem o São Francisco, não tem nada, Carlinhos, assim mole, aí é bom demais. Edson, camisa de número 11. E o detalhe do gol, viu, Carlinhos? É, no caso aí, com esse gol que a equipe do São Francisco sofre, ele zera o número, o saldo de gol, né, time do Lacorunha tem três gols negativos, e aí não pode levar mais gols não, viu? Se quiser segurar aí a classificação, tomar mais três gols aí, aí iguala o número de gols negativos da equipe do Lacorunha, e a equipe do Lacorunha tem a vantagem porque, é, no gols pró, o time do Lacorunha tem três gols pró, e o São Francisco só tem dois, né, tem dois gols. Um gol no horário ruim, né, assim, no jogo, no início da partida, é complicado, né, tem que ver o que que vai ver, a gente percebe várias mudanças na equipe da Santinha, né, desfalque de vários jogadores, mas a equipe ainda consegue montar uma equipe bem competitiva, e tá bem na partida, né, tá aí bem acesa, bem, chegando bem no ataque. Vai se restabelecendo um atleta do São Francisco, praticamente não tem banco, o time do São Francisco, aqui apenas um jogador ali no banco, tá saindo o Lani. Tá saindo lá o Lani, não sei se vai dar pro Lani voltar. Vai voltar, viu, Carlinhos? É um pra Santinha. Zera pro São Francisco, gol do Eroso, estreante da Santinha. Recomeça atrás com o Rony, o time do São Francisco. Domina com o Rony, vem com a bola dominada. Dá um bicão nela, meteu pro vazio, domina no peito, adiu, só. Se recompõe todinho o São Francisco. Lá na frente, pra movimentação do Iéu, tira o Paulo Neto. Afasta pela esquerda, vem buscar com o Breno. Domina ali com o Breno, recomeça atrás com o Paulo Neto. Domina, guarda, protege, na sua intermediária, o trabalho se manda com a bola dominada, o Paulo Neto. Na direita, tem um espaço pra ir pro ataque, o cabecinha. Entrega pro Paulo Neto, faz a triangulação, pediu logo a cabecinha. Toca com personalidade, personalidade a Santinha. Se manda pro ataque, vem buscar o jogo com o Neto Pacotir. Dali, sai o gol da Santinha. Lançamento lá pra botar o gol, não era o Neto quem forçava por lá, era o Keo. Se recompõe o São Francisco. Gira, legal, com o Henrique. Pela esquerda, vem tocando bola. Pela esquerda, vem tocando bola o time do São Francisco. Alô, Teca, caçaco, seja bem-vindo, garoto. Domina pela esquerda. Paulo Neto se recompõe todinho pro time da Santinha. Recomeça com o goleiro, Dudu. Domina o goleiro, Dudu. É um pra Santinha, zero pro São Francisco. Abraçando os nossos internautas conosco. Alô, Sima Souza. Queira abraço, grande pão de queijo. Nailson Barbosa. Gardel Paiva, nosso vice-prefeito. Elson Carneiro também tá com a gente. Marinho, Eliane Marinho. A galera que vai entrando na página da TV Conquista com a Interpaiva. Se manda. Vem buscar o jogo, Léo Mi. Estreante pela Santinha. Entrega pra passagem do Breno. Se manda pra linha de fundo. O Breno deu voltando. Olha o Léo Mi. Olha a Santinha, lançamento do segundo pau. Vai fazer mais um, vai fazer mais uma Santinha. Escapou. O tempo voltando. Vem chegar no que é o Preparou com o Cabecinha. Que pega de primeira pra fora do estádio. Quase, mas chegou com aquela vontade lá do nosso amigo Cabecinha, hein, Adriano? Cabecinha chegou com vontade. Chutão. Subiu muito a bola. Não é isso, Calil? Calil, abraçando aqui o secretário Cleiton Pio, que marca presença. O Cássio. A turma toda que marca presença. Lembrando aí pro Nelson e para os internautas que Paulo Caissara, Flavinho e o Lúcio estão nesse momento em campo lá pelo campeonato de apoiarese. O Paulo Caissara e o Flavinho com o segundo cartão. E o Lúcio desfalcando aí também a equipe da Santinha. Viu, Carlinhos? Olha a bola tocada pela direita. Com o Kel. Foi puxado. Eu mando a seguir. É de nada o daronco. Domina por lá pra sair de bola. Vem buscar o jogo com o Lani. São Francisco por lá. Força. Chega o Léo Mi. Jogando muito. Entrega pro Kel. Olha a Santinha. Andeu faltando. Vai chegar. Atenção. Forçou por lá com o Neto Pacoti. Devolveu para o Kel. No ataque. No segundo pau. Prepara. Legal. Forçou. Passou. Preparou. Meteu a bomba. Breno. Defende o goleiro Nil. Defesaça do goleiro Nil. Manda pra linha de fundo, Adriano. Uma linda defesa, viu? O goleirão foi buscar um chutaço. É blitz aí da equipe. Pressão da equipe da Santinha pra cima da equipe do São Francisco. O goleirão fez uma defesaça. Informando Secretaria de Esporte e Juventude, Carlinho. Que defesa. É esse canteio pra Santinha. Que que é mais? Tá chegando. Tá vencendo por um a zero. Se prepara pra fazer a cobrança lá. Pediu um toquezinho lá. Um atendimento. Pronto. Autorizou. Agora tá valendo. Leomirão. Levantamento do segundo pau. Olha a Santinha. Subiu. Passou por todo mundo. Ainda rebote. Tem rebote pro Leomirão. Se oferece pra ele, ele sai inteligentemente. Deixa a bola se perder pra linha de fundo. Vinha de impedimento lá o Leomirão. Vem buscar o Iel. Ele domina. Já perde o contato com a bola na saída de bola pra Santinha. Recomeça atrás com o Paulo Neto. Tá pedindo cabecinha pela direita. Lá na direita tá pedindo cabecinha. É a Santinha. Que quer noventa por cento. Que quer cem por cento de aproveitamento. E um detalhe, viu Carlinhos. Fazendo aqui as contas com esse... Com essa vitória parcial da equipe da Santa Luzia. Ela assume a liderança geral da competição. Sai lá. Tocando o São Francisco. Busca com o Lani. Com dificuldade sai tocando o São Francisco. Sai de bola. Entrega pro Roberto. Já se recompõe toda a Santinha com o Cabecinha. Lateral resvalou no atleta da Santinha. Lateral pro São Francisco bater pela esquerda. Amortece no peito. Toca a bola o São Francisco. Vem buscar o jogo com o Roberto. Tá pedido no meio de campo. Ali em cima da roda gigante. Já passa. Entregou no vazio. Se manda por lá com o Iel. Força. Chega o Paulo Neto. Pratica lá. Chega junto. A bola se perde pela lateral. Presta tem o time do São Francisco. Prefeitura Municipal de Pentecostes. Prefeito João Busco. Alô. Gardel Paiva. Nosso vice-prefeito atuante. Tá cursindo. Tá na página da TV Conquista. Lá na Serrota. Abraço do secretário Cleto Pinho. Domina pela esquerda. Olha o São Francisco. Procura a fuga lá pela esquerda. Força. Lá tá fechadinho. Chega o Cabecinha. Triângulo. Faz a triangulação lá com o Kel. Cabecinha. Recompõe-se o São Francisco. Chega com o Julinho. Pela esquerda toca. Recomeça com o Julinho. O São Francisco que procura espaço lá pela esquerda. Vem buscar o lance. Vem buscar o lance o São Francisco. Julinho de novo pela esquerda por lá. A movimentação é feita pela canhota. Vem buscar pertinho. Aparece bem com o Sidney. No meio de campo. Jogada perigosa. Entrega para o Roberto. Recompõe-se todo. Recomeça com o goleiro Niu. Alô, Lucas Gomes. Está entrando na página. Olha o Kel. Vem voltando o Leomir. Amortece lá no peito. Com a bola dominada para o... O Rony. Que afasta. Se esforça por lá. Não tem bola perdida. Não tem bola perdida por Sidney. Aí a bola se perde lá. Fica com o goleiro Dudu. Amanhã temos... Teremos novo Confiança em São Lourenço. Aí é o jogo do rebaixamento. Quem perder estará rebaixado. Ombreira e novo Tubarão. Ombreira buscando... Em busca da classificação. Olha o Kel. Toca legal o Kel. Para passar a gente já passava por lá o Erisson. Chega o Dedé. Meteu no vazio para ninguém. De graça. Para o time da Santinha sair tocando com a Dilson. Dominou o Dilson. Vem buscar com a bola dominada do Dilson. Entrega para o goleirão Dudu. Vem buscar o Paulo Neto. Domina Paulo Neto. Na frente um pouquinho tem o Leomir. Estreante pela Santinha. Aparece pela esquerda com o Luquinha. Trabalha, passou o Leomir. Domina o Leomir. Olha lá. Puxou para dentro. Entrega para a chegada do Kel. Na entrada da grande área. O Kel deu uma escapadinha. Chega lá o São Francisco. Aparece com o Henrique. Toca errado o Henrique. O Daniel. Gira pediu lá o Cabecinha. Inverte lá na direita. Inverte tudo para a Santinha. Com liberdade lá com o Cabecinha. Paulo Neto vem buscar o jogo. Danielzinho. Entrega. Aparece bem com o Luquinha. Em cima da roda gigante. Entregou para o Leomir. Canhotinha abridosa. Visualiza a passagem dele. Apareceu bem com o Breno. Vai chegar a Santinha. Prepara. Tentou limpar o Erto. Chega a zaga. Chega a zaga. Ou já estava lá em impedimento, Adriano? Já. Já subi a bandeira, Carlinhos. Impedimento aí do ataque da equipe da Santinha. Que vence 1 a 0, Carlinhos Paiva. Alô, Lairto Oliveira. Está curtindo a gente. Sai de bola com o Rony. Despacha para o ataque o Rony. Erra mais uma, para na cabeçada do Adilson. Busca jogada com o Dedé. Veterano bom de bola. Domina o São Francisco atrás. Aparece no toque do Sidney. Devolveu. Vem o Sidney. Está passando lá o Dedé para a velocidade do Dedé na linha de fundo. A cobertura é do Adilson, da Santinha. Vai ter que se virar o Adilson. Está sozinho por lá. A bola dá uma escapadinha. Força o Dedé. Pede a falta. É para São Francisco bater. Não foi na dele lá, arbitragem, na dele lá do Adilson. Lateral a ponta lá o Ednardo Daronco. Dedé. Lateral para o São Francisco. Vem buscar o jogo. Aí para ninguém, garoto. Só finalizando a sua informação, Carlinhos. Na preliminar do jogo de amanhã, São Lourenço e Novo Confiança. Quem perder está rebaixado. Mas o São Lourenço joga pelo empate. Tem um pontinho. Então joga pelo empate. Só para finalizar, só para completar aí a informação. É verdade. Mas quem perder está rebaixado, né Nelson? É o jogo dos desesperados, meu amigo. Mais, 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 o José. A Santinha. Se recompõe, recomeça lá com o Paulo Neto. Vem buscar o Daniel. Limpa a jogada na meia-direita. Está pedindo o Cabecinha. Passa o Kel. No espaço vazio, se manda o Kel. Procura chegar na linha de fundo. Forçou, chegou a cobertura do São Francisco. Com o atleta Dedé. Lateral para o São Francisco. Bater por lá. Vem buscar o Lancia. Com o Zezinho. Está coado lá o São Francisco. Entrega para o Lani. Despacha. Sobe o Adilson. Domina tranquilo com o Paulo Neto. Sai da bola. Vem tocando bola a Santinha. Pela esquerda passa o Adilson com liberdade. Se manda para o ataque, o Adilson. Meteu a rosca nela para o Léu Mi. Na entrada da grande área, o Léu Mi tentou fazer uma jogada com efeito. A bola tocou no braço lá do Léu Mi. Prefeitura Municipal. Prefeito João Bosco. Alô, Gardel, nosso visto prefeito atuante. Abraça toda a Serralta cursindo na página da TV Conquista e na Interpaiva. Para você que acompanha pelas rádios, a maior rede de rádio, vale o curu. Obrigado. Pelo primeiro lugar no Ibope Esportivo em toda a região, nos logradouros, nos distritos, nas comunidades da cidade de Pentecórdia de Jacência. Primeiro tempo. Estádio Municipal José Gomes da Silva. Palco Esportivo do Campeonato 2023. A organização é da Sejuve. Comando do Clem, Tompinho e toda a sua equipe. Paulo Neto domina. Com espaço tem lá o Cabecinha no toque do Daniel. O Cabecinha se manda com liberdade. A bola já ultrapassa a linha central do gramado. Em cima do Cabecinha, a bola deu uma adiantadinha por lá. Forçou com o Cabecinha, falta em cima dele. Falta em cima do Cabeça. Aciona lá. Gesticula lá o Ednardo Daronco. Hábitos da partida, assessorado pelo Chiquinho Sarito e o Guducha. Ficou sentindo. Adiantou um pouquinho lá o Cabecinha. Aí perdeu o tempo de bola lá, Adriano. Perdeu o tempo. Ficou sentindo ali o Carlinhos. Os dois jogadores, né? O que fez a falta e o que sofreu a falta. É isso? Tá lá. Não sei se vai ser atendimento. Tem atendimento aí para... Ah, vai ter atendimento. O árbitro já chamou o atendimento para o jogador do São Francisco que cometeu a falta. Informando aí, Prefeitura de Pentecoste, Prefeito João Bosco. Adriano. Diga aí, o meu amigo Nelson Martins. O Carlinhos quer saber aí, você está mais próximo do Banco da Santa Luzia? O Carlinhos quer saber se tem o desfoco da equipe da Santinha, se tem também o desfoco do Camarão hoje. O Camarão? Não. O Fabiano Caladinho já garantiu para o Carlinhos aí o Camarão. É, ontem nós já fizemos uma prévia, viu? Ontem estivemos lá na Santinha, puxada a Camarão e a Maralinha. Esse Camarão, né? Esse Camarão só aparece para o Carlinhos Pai, viu? Para nós é a alma. Pois é, nem chama, né? Vai caladinho lá mesmo. É por isso que é o Fabiano caladinho mesmo, né? Tu está igual o Lobão, mas me chama, me chama, né, garoto? Ontem foi aquela resenha para ver lá como é que estava o andamento, os preparativos para o jogo de hoje. Estava lá o Nasa, estava o Caladinho, o Patinho de Caranguejo, todo mundo por lá. Aí recebi lá o fax. O tempo do fax. É, eu como não como camarão, as minhas preliminares, assim, os pré-jogos, era na época da carne, aqui do meu lado do meu amigo, Deco Caçaco, né? Sempre o churrasquinho lá na pedreira. Muito bem, vai se restabelecendo o atleta do São Francisco. O Zezinho vem ali. Vai ter que sair para poder retornar. Abraça a todos da JSA Segurança. Nosso amigo Cleandro está lá no comando. Obrigado. Está saindo o atleta Zezinho. Já foi atendido, está saindo ali com o Zezinho. Autorizou. É a Santinha no ataque. Trabalha lá, forçou bem o time da Santinha, chega o São Francisco. Saindo de bola para o São Francisco, pela esquerda, se manda por lá, vem buscar o jogo. Atrás um pouquinho. Vem buscar o jogo com o Julinho. Está pedindo a bola no meio da minha canhota, o Henrique. Segura o Julinho. Toca errado. Recomece o São Francisco. Toca por lá, o Julinho. Se manda com a bola dominada, o Julinho. Abre lá pela esquerda. Passa pelo Cid. Chega o Adilson pela Santinha. Bota a ordem na casa, o Adilson. Pela esquerda, vem buscar o Breno. Está pedindo o Breno. Não tem com o que jogar, passa lá o Adilson. Chega a movimentação do Danielzinho. Entrega agora em cima da roda gigante com o Luquinha. Toca com o Keo. Olha lá o Leomi. Com o espaço, abre e pediu o apoio do Cabecinha para o ataque. Prepara o Cabecinha, lançamento lá para a Santinha. Subiu o goleiro. Pegou, soltou o goleiro. O Nil. Na segunda, a bola estava quente. Ele segura. No alto, na defesa do Nil. Primeiro tempo. Um para a Santinha. Gol do estreante, Erisson. Vimos, cara, o Daniel. Responde da cabeça do São Francisco. Se recompõe lá atrás, todinho. Joga com personalidade lá o Julinho. Com o Cabecinha. Trabalha com o Luquinha. Olha lá. Domina com o Leomi. É o Leomi. Lá pela direita vinha a Santinha. Meteu das costas para chegar do Leomi. Aparece bem com o Lani. E o São Francisco com dificuldade de sair tocando. Aparece com o Zezinho. O jogo está troncado lá pela esquerda daquele cantinho lá. Nelson, deu uma melhorada na partida aí o São Francisco ou não, Nelson? A superioridade da equipe do São Francisco ainda continua, né? Dentro do campo. Da Santinha? Da Santinha, né? Da Santa Luzia está bem melhor na partida. Está praticamente quase que um jogo de ataque contra a defesa. Mas o time do São Francisco tem que ter nesse momento muita inteligência. E principalmente a tranquilidade. A tranquilidade tem que ter porque não pode levar mais três gols, né? Então, se dá uma segurada nesse placar aí, administrar. Claro, não abrir mão em algum possível ataque, alguma coisa. Mas tem que ter muita concentração nesse momento. Porque a equipe da Santinha quer jogo, está jogando em cima. E está querendo fazer gol, viu, Carlinhos? E olha o Wiel. O Wiel encara pela esquerda, balançou. Olha o Neymar, o Wiel puxou para dentro da grande área. Chega o Daniel. Preparou, deu rebote. Olha o São Francisco. Olha lá o São Francisco. A bola bateu no árbitro. Bateu. Pronto. Como manda a regra, bateu lá no árbitro. É a Santinha que vai vencendo o jogo, amigo internauta. A última partida da fase de classificação. A penúltima, porque amanhã tem ombreira. Domina o São Francisco. Com o Julinho, gira. Faz lá o Corrupio. Pela esquerda. Aparece com o Wiel. Dominique, cara. Balança. O São Francisco de fora da grande área. Prepara para chutar. Chega. Foi batida a carteira. Chega o Luquinha. Na frente um pouquinho. Vem tocando. A Santinha. Na meia direita. É com o Léomi. Devolveu pela direita. Se manda com o Kel. Com a liberdade de recente do Kel. O cara que quer o camisa número 7. Espera um pouquinho o Kel. Aparece com o Luquinha. Na meia direita. Inverte pela esquerda. Visualiza a passagem do Breno. É a Santinha que vai construindo para o ataque. Forçou pela esquerda. É o Neto Pacuti. Ingressa pela esquerda o Neto Pacuti. Devolve para o Breno. Ele domina. Gira. Vem na marcação do Dedé. Atrás está pedindo o Daniel. Reforça ali com o Daniel da Santinha. Mais atrás um pouquinho. Toca a bola com o Luquinha. Devolveu para o Daniel. Na meia canhota. Vem buscar o Kel. A Santinha vai tocando. Procurando espaço. Olha o Kel. Chega por baixo. Trabalhou legal com a ponta de bota do Roberto. É lateral para o São Francisco bater. Alô, João Paulo Abreu. Alô, amigo Zé Maria. Lairton Oliveira. Lucas. Eliane Marinha. Galera cursindo a nossa transmissão. Gira com o Sidney. No meio do caminho aparece a Santinha. Com o Luquinha. Entrega para a velocidade do Eresson. Olha lá o Eresson. Meteu para a chegada dele. Era do Neto Pacuti. Conserta tudo com o Leomi pela direita. Cabecinha tem a liberdade para jogar pela Santinha. Leomi vem buscar. Canhotinha habilidosa. É com o Kel. Na entrada da grandeira deixou com o Leomi. Girou. Procurou a passar e vai aproveitar a jogada com o Breno. É na esquerda. Vem um dedo na caça dele. Levantou o Breno para o outro gol. Tentou na cabeçada. Furou. Preparou o Kel. Se preparou a Santinha com o Kel. Chega. A cobertura. Aparece a zaga do São Francisco. Se recompõe ainda com o Luquinha. Mais atrás com o Adilson. Se quiser pode começar com o Orelho. Não quis. Prefere lá pela meia direita. Vem buscar com o Leomi. Que vai comandando as ações da Santinha no meio de campo. Aparece com o Eresson. Domina. Leomi. Olha o Leomi. Descola a jogada. Apareceu o Kel no meio do caminho. Atrapalhou a jogada. Chegou o São Francisco. Na meia direita está sozinho. Deu uma escapadinha. Vacilou. Foi batida a carteira. É com o Breno. Domina. Segura com o Luquinha. Atrás com o Daniel. Está pedindo o Breno pela esquerda. A Santinha joga com personalidade. Joga com o placar. Tem a seu favor também um empate legal para os dois. São Francisco se segura. Não pode levar muito gol. Porque está de ouro lá com o dedo cruzado. Está o Lacorunha. Pela direita. Se manda com o Daniel. Domina na meia direita. Toca a bola a Santinha. O Kel. Se vira. Domina o Kel. Está pedindo lá dentro da grande área. A galera vai se movimentando fora da grande área com o Eresson. Olha o Leomi. Atrás um pouquinho. Toca. Recomeça. Fechadinho está o São Francisco. Daniel. Na direita o Paulo Neto se manda. Domina o Paulo Neto. Descola a jogada com o Kel. Olha o Kel. Olha o Kel. Na entrada da grande área está o Eresson. Prepara com o Leomi. Deixou com o Luquinha. Tem que passar o Luquinha. Está pedindo por lá. Fez a triangulação. Chega a cobertura. Fechadinho o São Francisco. Não abre o espaço. Chega o Paulo Neto. Na direita passou já o Cabecinha. Se movimenta o Paulo Neto. Zagueirão vai para o ataque. Daniel vem buscar. Se oferece para jogar do Daniel. A Santinha que vai procurando espaço. Se quiser inverter o Daniel não quis. Prepara. Meteu para a chegada do Leomi. Dali ele bate forte. Preparou o Leomi com a perna canhota. Atenção. Vai bater. Preparou. Travou o lance. Meteu no vazio. Vai chegar. Vai fazer a Santinha. Vai fazer mais um com o Eresson. Sai o goleiro Neo. Metida no meio da zaga inteligente do Leomi. Por pouco não fez o segundo. Eresson Adriano. Por pouco mesmo. Viu Carlinho. Mais uma linda defesa do goleirão que salvou. Agora foi providencial para salvar o segundo gol. Que seria o segundo da Santinha. Vai. E tem a Santinha no ataque. Chega a cobertura. Já havia irregularidade. Cresceu no lance. Viu ali Carlinho. Cresceu mesmo. Uma grande oportunidade aí do segundo gol da Santinha. Mas vale ressaltar aí a metida de bola. Foi uma jogada bonita. Foi bem trabalhada. Quase saiu o segundo gol da Santinha. E você vê que o time da Santa Luzia alugou mesmo o campo. A gente observa que tem 21 jogadores de um lado do campo. Só fica mesmo o goleiro da Santinha no campo deles. E o time da São Francisco vai ter que se segurar muito. Para aguentar essa pressão da equipe da Santinha. É falta. Para a Santinha. Que está querendo ampliar o placar. Tem o Kel para a batida. Olha o Kel. Autorizou o daronco. Olha o Kel. Bateu direto. Para longe do gol. Alô. Hermano Maciel. Mizinho gol. Crack de balumigou. Arlesson Souza. Clodoaldo Rodrigues. João Paulo Abreu. A galera que vai interagindo conosco pela TV Conquista. Pelo YouTube. Pelo Facebook. 1x0 continua para a Santinha. 1x0 em cima do São Francisco. Aparece lá. O São Francisco para sair de bola. Vem buscar com o Henrique. Entrega. Para a saída do Rony. Aproveita a jogada do Dedéu. A bola correu demais. Não deu para o veterano. Bom de bola o Dedéu. Assim mesmo. É lateral para o São Francisco. Domina. Com o Sidney. Tem pertinho. Se quiser, quis. Vem para a movimentação do Henrique. Mais atrás. Aparece com o Roberto. Sidney. E El. Sidney. Aparece a cobertura do Luquinha pela Santinha. Aparece a cobertura do Luquinha pela Santinha. Lateral para o Dedéu. São Francisco bate. Aparece com o Sidney. E El. Vem buscar. Dedéu. Domina. Atrás. Tem a jogada ali do Roberto. Faz a proteção. Tentou o Roberto. Chega a cobertura do Lelmi. Lateral para o São Francisco. É o São Francisco do Serginho. Da torcida. Lançamento lateral por lá para a chegada do Iel. Deu voltando o Iel. Chegou o Paulo Neto. Faz a cobertura da Santinha. Lelmi. Deixa o Domicílio para a chegada da Santinha. Que dá um picão nela lá na frente. Vai ter que se virar por lá. Domina. O Roberto. Pede a falta. O Roberto domina por lá. Pede a falta. Falta para a saída do São Francisco. É o primeiro tempo, internauta. Prefeitura Municipal de Pentecóxio. Prefeito João Bosco. Vice-prefeito Cartel Paiva. O cara mete a mão sem querer. Vai lá o amarelinho para o Iel. Sem querer, querendo. É. Coisa de raça, né, Nelson? Pois é. Deixar a bola passar, né? Um cartão de graça, né, minha amiga Adriana? Toca lá o Luquinha. Paulo Neto vem buscar o jogo. Domina. Guarda. Protege. Abre com o Cabecinha. Pela direita tem liberdade o Cabecinha. Na Santinha. Erisson. O homem do gol busca. Luquinha. Em cima da roda gigante. Mete lá uma jogada com efeito para a chegada do Breno. Intercepta. Faz o bloqueio. O Dedé. Domina o Dedé. Henrique. Aparece com o Sidney. Toca. Passa o Sidney. Limpa a jogada. Está passando com o Iel. Prefere a jogada com o Dedé pela direita. São Francisco vai construindo. Vai caminhando para o ataque. Olha lá o Sidney. Iel. Tem a liberdade pela direita. Mandou seguir na lei da vantagem. Olha lá o Iel. Encarou. Para lá. Para cá. Balançou. Atenção. O Iel lançou para a boa do gol. Para ninguém. Chega o goleiro Dudu. Aparece o goleiro Dudu. Paulo Neto domina. Cabecinha está por lá. A ponta. O centro do gramado. Ednardo Daronco. Assessorado pelo Chiquinho Sarito e o Gudu. Final de primeiro tempo. Um. Para Santinha. Gol do extraante. Erisson. Zero para o São Francisco. Até vale de jogo. Nelson Martins vai comandar. Na sua visão. Na panorâmica da sua experiência. O intervalo da TV Conquista. Nelson Martins. Pois é isso aí, Cali. Fim do primeiro tempo. Um jogo realmente que a gente viu uma equipe só jogando, né? Totalmente no ataque. A equipe do São Francisco apenas se defendendo, né? Levou ali um gol. O time da Santinha teve mais umas duas oportunidades também de ampliar o placar. A gente já percebe mesmo a superioridade da equipe da Santinha. Um bom elenco que tem, apesar de alguns desfalques. Mas alguns jogadores também que, com a ausência desses jogadores, os que estão entrando aí, estão dando conta do recado. A equipe do São Francisco tem mais aí um tempo para dar uma segurada no placar. Não pode muito abrir a guarda. Como eu disse na transmissão, precisa de muita tranquilidade, muita inteligência, né? Para poder suportar essa pressão da equipe da Santinha, né? Que foi realmente... Teve um volume de jogo maior, né? Teve mais posse de bola, teve uma movimentação maior no ataque, né? Em alguns momentos a gente percebia... Chegou até 21 jogadores de um lado do campo, né? Às vezes só o goleiro do outro lado. A gente percebe que realmente a Santinha quer fazer o placar, né? Está tentando, está insistindo. O goleirão ali nas duas vezes cresceu, né? Defendeu ali um chute, né? Uma linda defesa. Depois, numa metida de bola, o atleta entrou de cara para o gol. O goleiro cresceu naquele momento ali. Conseguiu também evitar o que seria o segundo gol da equipe da Santinha. Mas vamos aguardar para o segundo tempo, né? Ver o que é que tem aí para a equipe da Santinha continuar com esse mesmo ritmo, né? Continuar com esse mesmo ritmo, com essa mesma pegada, né? No ataque. E cabe à equipe do São Francisco se segurar, né? Se segurar e ver o que vai dar, porque a equipe do Lacurunha está aí só torcendo, né? Pela equipe da Santinha. Vamos aguardar. Adriano Martins. Muito bem. Está aí o Nelson Martins trazendo todos os comentários para você. Olha, Nelson, deixa eu trazer uma notícia. Na quinta-feira foi feriado, não é isso? Sim. Quinta-feira foi feriado, mas o time... Cleito, chega aqui, Cleito, por favor. Na nossa transmissão ao vivo. Secretário Cleito Pinho. Quinta-feira foi feriado nacional. Mas as meninas representaram o Pentecoste na Copa Cearense. E com certeza tiveram uma vitória belíssima contra Eusébio. Cinco a três. É isso, Cleito? Boa tarde. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, internautas, né? Realmente foi uma grande partida de futebol. A nossa seleção feminina jogando pela Copa Ceará, né? Na categoria prata. Conseguiu uma importante vitória, né? Passou das oitavas de finais. Vai agora para as quartas de finais. Um jogo belíssimo lá no AES de Borba. Onde ela conseguiu... A nossa equipe ganhou de cinco a três da forte equipe de Eusébio. Uma equipe em que, como teve como destaque, mais uma vez, a jogadora Luana e a nossa goleira Eduarda, que são os dois melhores jogadores do campeonato, né? Inclusive, a Luana é a artilheira da competição. Tá certo? E agora vamos caminhar para as quartas de finais, né? Portanto, foi uma grande partida de futebol. Tá certo? De que isso só nos invadece e vê que estamos no caminho certo em dar o apoio a essas jovens que estão representando o Pentecoste aí nessa tão importante competição. Muito bem, o Nelson falava da reta final. Amanhã fechamos aí a primeira fase do campeonato de Pentecoste. Cleit, amanhã teremos segunda divisão. A Ombreira vem com a primeira divisão com o Novo Tubarão. E aí essa parada, eu conversava com o Denilson, e essa matéria está lá na TV Conquista, vai ser exibida pela TV Conquista. É bom dar essa paradinha para as equipes respirarem, porque o Denilson me falava que no mata-mata é jogo consecutivo em cima do outro, aí tem que ter essa parada. É bom senso das equipes e do secretário, né? Exatamente. Essa parada é importantíssima, para que as equipes possam realmente vir com a sua força máxima para esse mata-mata. É o jogo, só cada jogo desse vai ser uma decisão por de mais importante, tá certo? E é importante mais essa parada para que nós nos recuperemos, estudemos melhor como a gente vai poder reforçar mais ainda a nossa atuação, para que a gente possa trazer o que possa ser de melhor, tanto para as equipes, como para aqueles que vêm aqui ao estádio, e para os nossos amigos e internautas que estão acompanhando através das transmissões, que vocês também estão levando para todos que se encontram em casa. Oi, nós temos estreia aí na narração amanhã, eu vou estar com o Nelson com o nosso reforço aí da nossa transmissão da TV Conquista. Nosso narrador está só ali do lado do Carlinho e do Nelson. Exatamente, tá certo? Amanhã teremos essa estreia, é um garoto lá dos Torrões, Torrões que também sempre parceiro com a gente, tanto nos eventos que são feitos lá, nos convidam para ir até aquela localidade, é uma localidade que também respira futebol, tá certo? E também temos bons jogadores de lá que jogam aqui na nossa competição, e nada mais justo que esse garoto venha fazer a sua estreia aqui, tá certo? É mais um convite feito para que ele possa aqui desenvolver as suas atividades e uma oportunidade também de contarmos com tão importante apoio para reforçar ainda mais essa importante equipe da TV Conquista. Eu não vou espalhar não, mas sábado você já tem um compromisso. O Nelson Martins deve saber o Carlinho espalha. Exato, então no próximo final de semana, já que é folga, vamos poder descansar um pouquinho lá nas belas terras do Apunharés, na valorosa companhia sua e de mais alguns colegas que iremos lá estar presentes, com certeza, Adriano. E comendo um carneirinho, viu, secretário? Olha aí, que coisa boa, né? Vou dizer, viu, o Cleide vai ser muito bem recebido, o Cezinha disse que o ambiente vai preparar todo para essa equipe, viu, Cleide? Valeu. Tá aí meu amigo Nelson Martins, o daroco aqui na resenha. Nelson, então amanhã tem Ombreira e Novo Tubarão, não é isso, Nelson Martins? É o último jogo, né, da fase de classificação. Teremos aí esse jogo do Novo Confiança e São Lourenço, né, na preliminar. Jogo valendo vaga na permanência e vaga para o rebaixamento. E no jogo principal, a equipe do Novo Tubarão, que já está classificada, já está rebaixada, mas aí a Ombreira, com certeza, quer a vitória para chegar aos seis pontos e ficar numa classificação legal aí no ranking dos oito classificados da primeira fase, Adriano. Nelson, bate um papo aí com o nosso narrador, o Ovo vai estrear amanhã. E aí o darocos, a equipe, o Goduchi, todo mundo amanhã, de novo? Rapaz, eu estava, quando eu cheguei aqui, Adriano, quando eu vi esse trio aí, eu perguntei se eles estavam morando aqui, né? Porque os três estavam apitando aqui pela manhã. Porque os caras... Aí eles respondendo logo, não, e a gente ainda vai estar aqui amanhã. Quer dizer, vão dormir de hoje para amanhã. Nelson, dá tempo de tu bater o papo aí com o nosso estreante de amanhã. Duas partidas importantes para ele narrar amanhã. Do meu lado e do seu lado, se Deus quiser. Rapaz, vocês vão dar logo essa missão para o estreante logo... narrar dois jogos em seguida, rapaz. Rapaz, vocês têm pena não, né? Mas, mais uma vez, que bom ter você aqui com a gente, fazendo parte da equipe de esporte da TV Conquista. Desejar boa sorte para você e, como eu já lhe disse no início da transmissão. Pode contar aqui comigo e a gente vai estar aqui lhe ajudando, lhe auxiliando no que for necessário. É isso aí, mano. Nós estamos amanhã nessa transmissão, né? Me colocar aí praticamente para... numa rodada que é jogo dos desesperados, né? Amanhã, então, é um mata-mata, é uma final prévia, né? De uma final aí que nós vamos ver amanhã, né? Então, as pessoas amanhã que vão vir participar, aqui o pessoal das torcidas e também quem vai nos acompanhar aqui pela Web TV, né? Conquista, TV Conquista. Quero mandar um abraço ao nosso amigo Marcos, né? O Marcos Ramos, ao secretário Cleiton Pinho, que ligou para mim nessa semana, mais um Marcos, e fez esse convite para a gente, para a gente estar aqui, né? Nessa transmissão amanhã. Hoje já estou aqui, já conhecendo como é o andamento, né? Não é a primeira vez, eu fiz a minha estreia narrando o jogo lá em Torrões, no ano passado, dia 15 de dezembro do ano passado. Foi aí uma estreia, né? E com isso nós estamos aqui junto para somar, aprender com vocês, né? Esse grande momento, desse grande esporte aqui do Campeonato Municipal de Pentecoste, né? Mais, fala um pouco aí, né? Daquela festa tradicional que tem, que acontece todo final de ano, né? Nós estamos já se aproximando na reta, estamos na reta final do ano, é aquela festa que é dos filhos e amigos e netos do seu Zé Alfredo, né? Já está confirmado a data, como é que está aí? Faça uma, divulga aí esse evento, que eu acho muito bacana. Eles já se programaram para ser no terceiro final de semana de dezembro, né? Então, possivelmente, seja no dia 16 de dezembro, nessa grande festa familiar, né? Onde o seu Zé Alfredo, se hoje estivesse vivo, estava com 110 anos, né? Então, uma longevidade, né? Ele faleceu com 96 anos de idade, né? Então, um grande desportista, um dos fundadores também do time do Torrões Futebol Clube. Torrões tem dois times, né? O Esporte Clube Torrões, comandado pelo Doia, e o Torrões Futebol Clube, comandado aí pelo NEM, mais conhecido como NEM. E essa festa já é tradicional, já vai para a 17ª edição, né? Já teve várias transmissões, Carlinho esteve no ano passado, e foi o Carlinho quem me colocou no ano passado para fazer a narração. Eu sempre tinha vontade de narrar futebol, já que eu já mesmo com comunicação não é da agora, mas narrar futebol foi a primeira vez, né? Então, vamos aqui para o nosso segundo tempo. Ele colocou você lá, rapidinho aqui, já prevendo para substituir ele amanhã aqui, viu? Está certo, é grande demais, senhor. Muito bem. Carlinho, vai começar o segundo tempo, a arbitragem já chama as equipes. Diga aí, meu querido. É porque vai ter um minuto de silêncio agora, em memória do Marcílio Nascimento Lopes, ok? Não, 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 não. Não, 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 não. Autoriza, Ginar do Daronco, depois de ser respeitado um minuto de silêncio, em memória, para Marcílio Nascimento Lopes. Escanso sem paz, meu amigo. Torcedor da Santinha. Em nome da Prefeitura Municipal de Pentecoste, prefeito João Bosco. Vice-prefeito Gardel Paiva, atuante. Secretaria de Esportes, comando do amigo, do amigão, Cleiton Pinho. Olha a bola tocada. Um para a Santinha. Zero para o São Francisco. Domina com o Rony. Entrega no meio de campo, vem tocando bola no São Francisco, passa para a jogada do Julinho. Já aparece com o Cabecinha. Perde a bola, chega o Julinho, se recompõe o São Francisco. Na minha direita, é com o Sidney. Visualiza a passagem do Dedé, pão de bola pela direita, com espaço, olha o São Francisco. Olha o Dedé. Meteu lá na, em profundidade, chegada do Sidney. Dentro da grande área, o Sidney. Vai para o levantamento, tentou na jogada, o levantamento com o Sidney. Aparece a cobertura, chega lá. Na lateral canhota, chegou o Breno. Apareceu lá com o Breninho. Penúltima rodada, do Campeonato Municipal, porque amanhã tem, Novo Confiança e São Lourenço. Primeira, penúltima rodada, da fase de classificação. Novo Confiança e São Lourenço, amanhã. Às quatro da tarde, é a vez da Ombreira e Novo Tubarão. A Ombreira em busca da classificação. Vai ser o último time a se classificar, vamos dizer assim. Prognóstico de vitória em cima do Novo Tubarão. Sai tocando bola, Paulo Neto. Com liberdade, o Paulo Neto. Por elevação, vem buscar o Leomi. Domina, deixa, na deixadinha, no toque para o Daniel chegar. Tem pertinho com o Cabecinha. Domina o Cabeça pela Santinha. Tem o Daniel, mais atrás um pouquinho, aparece com o Paulo Neto. Domina o Paulo Neto. Adilson. Domina, guarda, protege. Com a bola dominada, se mandou Adilson. Vem buscar o jogo. Luquinha. Pela esquerda, com a jogada do Breno. Breninho. Toca a bola, Santinha. Toca a bola, Santinha. com o pé no freio, tirando do acelerador, a Santinha. Aparece pela esquerda, com o Breno. Fechado está, o São Francisco. Prepara. Tenta limpar a jogada, com o Leomi. Era lá o Eric. Paulo Neto, domina pelo setor defensivo, aparece com o Cabecinha, na meia direita. Já ultrapassa, ali a central, tem o Danielzinho. Paulo Neto, domina. faz a movimentação, lá com o Adilson. Daniel vem buscar. Paulo Neto, se fecha todo o São Francisco. Gira o Daniel. Leomi domina. Daniel. Vai tocando, deixando o tempo passar, a Santinha. Vai deixando o tempo passar, o São Francisco. Também. não quer levar muito gol. O empate, é bem, é bom, para a classificação, do São Francisco. Até uma derrota, né Nelson? Como está acontecendo a derrota, por um, dois, aí, até três, aí, três, aí, meu amigo, daí para lá, e quem vai sorrir, é, o La Corunha. Está torcendo o La Corunha. Mas pelo jeito, a Santinha, está daquele jeito. Sente muita dificuldade, né, Galinha? A equipe do São Francisco está muito fechadinha, está bem, é, mas, vamos ver. É, meu amigo, é daquele jeitinho, aquele jogo morno, que quando a água quer esquentar, você fecha, diminui o fogo, para ele não esquentar. É, Santinha, tio abençoado pela Santa Luzia. Julinho, entrega atrás para o Lande. Julinho. domina lá com o Daniel até eu ver uma paradinha aqui até eu dei uma paradinha Lelmi Adilson Adilson pela esquerda se manda por lá vem buscar com o Luquinha toca a bola no Breno com liberdade no Breno, olha a Santinha vai chegar, deu voltando, forçou por lá chega a zaga, chega o São Francisco ainda insistia com o Ellison falta de ataque da Santinha é a faltinha lá de ataque da Santa Luzia Alô, Salu Marinho Leandro Marques Antônio Mesquita Rodrigo Souza domina o cabecinha entrega para o Paulo Neto e verte vai tocando bola vai tocando bola na horizontal dá uma Santinha deixando o tempo passar eu vou levar o jornal ali para o Nazareno vamos estar tranquilo não está nem preocupado meu treinador Nazareno toca lá Santinha toca lá Santinha vem buscar o Daniel pertinho eu tenho o Léu Me olha o Kéo cima do São Francisco Léu Me lançamento lá para a chegada de bola forçou vem aparecendo com o Neto pacotinho a bola correu demais se perde pelo ali de fundo Alô, Rodrigo Souza Antônio Mesquita Salu Marinho Leandro Marques Hermano Maciel João Paulo Abreu Clodoaldo Rodrigues Laírto Oliveira interagindo conosco pela página da TV Conquista com a Interpaiva olha o veterano de bola o Dedé pela direita com o Sidney limpa a jogada do Sidney faz a proteção o Adil o Sabora se perde pela linha de fundo para o retorno do goleiro Dudu Carlinhos opa deixa eu abraçar aqui o meu amigo Cássio o vereador Cássio aqui com a gente prestigiando aqui o nosso campeonato mandar um abraço aqui o meu amigo Vitor Carmo meu patrocinador nosso patrocinador lá do nosso programa da noventa e oito está comigo também acompanhando nesse momento o campeonato de Pentecoste é o homem da CIS contabilidade está lá em Apuiares acompanhando a gente alô Vitor Carmo abraço lá pro Vitor Carmo você esteve nesse final de semana com o nosso amigo Kilo Drigóis né lá e ele vai estar com a gente no próximo sábado com certeza é um parceiro da gente também viu Carlinhos e você recebeu o convite mas você estava aqui muito ocupado não deu pra ir sábado lá mas você vai aparecer muito lá na nossa cidade foi quinta-feira né Adriano quinta verdade é dia de finados os homens tomaram todas viu Carlinhos tomaram rapaz mas aí sábado a gente desconta é verdade dominou Daniel meteu pela direita a Santinha Neto Pacuti dominou Neto Pacuti está sozinho entrega pro Cabecinha vem tocando a Santinha aparece com o Luquinha Lelmi foi batida a carteira chega o Luquinha Daniel pela esquerda vem tocando com o Breno lançamento vai chegar a Santinha facilidade para o goleiro Nil facilidade para o goleiro Nil já vejo alguns movimentos lá no banco da Santinha domina no peito o Daniel bota no tapete deu uma escapadinha lá do Daniel lateral pro São Francisco bater 10 minutos e aí Nelson rapaz eu tô sentindo o jogo frio viu Nelson é eu percebo que no segundo tempo a equipe da Santinha veio com outra proposta de jogo primeiro tempo a gente vê um time mais com mais intensidade com mais volume de jogo chegando com mais presença de área e no segundo tempo a gente já percebe o time já começando como se estivesse administrando o resultado trabalhando a bola tocando pra um lado e pro outro e com isso o São Francisco também é quem acha bom né apesar do que o São Francisco tá muito atento no jogo a marcação mesmo tá muito atento né tá bem concentrado sabe que que precisa pelo menos desse resultado olha lá se a bola da atenção vai chegar a Santinha atenção preparou pra lá pra cá lançamento lá pra boca do gol aparece chegou o Neto Pacotinho a bola deu uma escapada chega a cobertura do Rony chega a cobertura do Rony aparece ali o Julinho e a bola acaba saindo pela lateral alô Lucivão de Souza é o CD Pitbull é o homem que tá promovendo o X1 lá na areninha dos Barreiros X1 Barreiros vai ter mudança vai entrar aí o Igor Igor Almeida tá saindo o Kel tá saindo o Kel tá saindo o Daniel e o Pacoti e o Neto Pacoti entrou lá o Igor Almeida saiu o 7, o 9 e o 5 entrou também o Riquelme e o Hugo né os 3 que estavam ali no banco de reserva ou seja ou joga hoje ou não joga nunca é porque do jeito que tá aí garoto sangue novo né Nelson é oportunidade pra rodar o elenco né oportunidade de rodar sabe que a partir da próxima fase são jogos decisivos jogos de mata-mata e aí é uma oportunidade para o treinador observar como está o atleta né vem buscar o jogo Leomir vira a esquerda toca a bola Santinha vai tocando a bola Santinha administra um pra Santinha com o do Ellison estreante da Santinha zero pro São Francisco com esse placar vai se classificando os dois para a próxima fase se classificando os dois pra próxima fase pode dar o escanteio aparece com Erisson toca a bola com Luquinha vai tocando bola prepara lá a Santinha volta pra Santinha na entrada da grande área ali com o jeitinho cabe já pegou a bola lá é o é o Ellison é o Ellison acabou de entrar na partida é o camisa 11 é isso mesmo ele estava no ele estava no jogo é uma falta é uma falta pra Santinha prepara o Ellison atenção bateu o resvalor em cima da barreira se perde pela linha de fundo se perde pela linha de fundo escanteio escanteio pra Santinha levantamento lá pra boca do gol da Santinha vem buscar ali o Lani tira com a bola dominada vai o Lani com a bola dominada zagueirão se manda pro ataque legal olha lá o Sidney chega a cobertura do Paulo Neto chegou a cobertura do Paulo Neto entrega para o Breno pela esquerda vem buscar o jogo o Leomir na meia canhota aparecia na jogada do Hugo perdeu o contato com a bola chega o Dedé na meia direita é o São Francisco não tem com quem jogar o Dedé perdeu o contato com a bola já se manda pro ataque o time da Santinha abraço Deca Caçaco garoto olha o Corta Luz sem chegar com o Leomir melhor para o goleiro sai da de bola pro São Francisco jogo frio viu o internauta jogo frio domina com o Luquinha domina com o Luquinha São Francisco toca na sede de bola vem buscar ali com o Rony domina com o Rony no ataque chega o Iel não me encontra nada para ser bem com a jogada do Riquelme Santinha volta em cima do Hugo alô Gardel Paiva aquele abraço alô Cleidson Rodrigues Rogério Medeiros está entrando na live com esse placar vai se classificando os dois Santinha e São Francisco Santinha vai a nove pontos São Francisco permanece com quatro pontos mais classificados Julinho pela esquerda aparece aí com o Zezinho tem um Julinho limpa a jogada o Julinho chama ali o Lani toca a bola o Lani pro São Francisco visualiza esticula meteu no vazio pra ninguém a bola se perde pela lateral pra Santinha bater e amanhã tem novo confiança em São Francisco aliás novo confiança em São Lourenço é o jogo quem perder estará na seletiva o próximo ano às quatro da tarde ombreira e novo tubarão amanhã a transmissão dos dois jogos aliás só das quatro da tarde é do nosso amigo Maison José cabecinha cabecinha na lateral entrega pra chegada do Riquelme Paulo Neto vem buscar o jogo Adilson tá pedindo pediu recebeu pela esquerda na série de bola do Adilson se manda por lá com o Breno domina o Breninho aparece com o Luquinha segura o Breno tocou lá na frente vem tocando por lá olha lá o Riquelme descolou a jogada pela esquerda balançou puxou com o Erisson preparou atenção ameaçou chutar ficou preso na marcação o Erisson chamou a atenção ali do Riquelme domina o Riquelme tá pedindo pela esquerda passou o Breno com liberdade mais atrás um pouquinho com o Hugo toca a Santinha Luquinha olha o Luquinha Léo me inspirou pela bola chegou cabeça na direita e é domina para o São Francisco com liberdade para sair tocando na velocidade forçou pediu o toque de uma manta seguir a arbitrage Léo me domina entrega para sair da bola do Adilson pela esquerda Breno domina Breno domina Luquinha olha o Luquinha com o Breno Luquinha Paulo Neto vai tocando tá pedindo aqui na direita o Cabecinha agora tem o IEL para a velocidade do São Francisco vai o São Francisco olha o IEL meteu nas costas da zaga vai chegar forçou com o Sidney domina o Sidney domina o Sidney aparece lá com o IEL já aparece bem chega a cobertura do Léumi protege o Léumi descola a jogada para o Adilson meteu no vazio domina com o Dedé se manda o Dedé com a liberdade com a bola dominada no Dedé na direita Henrique segura Henrique Roberto tá pedindo o Dedé na jogada do Roberto na jogada de Vidal olha o Roberto vai na linha de fundo o campo ficou pequeno para a jogada do Roberto Prefeitura Municipal de Pentecorte Prefeito João Bosco e se Prefeito Gardel Paiva nosso vice-prefeito atuante Sejuve Cleiton Pinho Secretário de Esportes toda a sua equipe na organização do Campeonato dois mil e vinte e três Adilson Breno vem buscar o jogo se movimenta lá na frente com o Igor aí já levantou a bandeira Chiquinho Sarita Laudo Ladslau Alô Antônio Saldanha tá entrando na live abraça aí garotos no Silvan do Silvan o homem do X1 Barreiros Adilson no rebate de bola com o Cid não chega aparece bem o Léo Mê domina o Léo Mê nas costas da zaga para a chegada do Ellison lá ele é bom ele balança é ele e o Rony prepara vai chegar a Santinha alta demais não deu para a chegada do Igor buscar o Roberto domina o Roberto parece com o Julinho ali é o Lani Roberto Sidney domina com o Sidney Yel domina o Sidney entrega para o Yel com liberdade vai o Yel nas costas apareceu com o Zezinho chega a cobertura do Paulo Neto domina o Paulo Neto de calcanhar a lá Sócrates começa com cabecinha para o Adilson está se movimentando para a esquerda compreendo passa vem buscar o jogo meteu lá na jogada do Hugo na velocidade procurando o Ellison com liberdade tem o Igor Almeida que está lá na área virou tudo para a chegada do Léo Mê domina o Léo Mê limpa a jogada do Léo Mê na deixadinha aparece bem no toque do Riquelme Hugo Luquinha lançamento lá para dentro a bola do gol vinha voltando o Igor Almeida estava impedimento o Ladrino estava impedido Carlinhos a bandeira levantou levantou a bandeira e o Daroco confirmou aí o impedimento no ataque da Santinha estava voltando 1 a 0 é 1 a 0 e aí Nelson Nelson aqui já está para dormir é 22 minutos tudo que o time da Santa Luzia quer e o que o time do Lacrua não queria Carlinhos para a Santa Luzia a Santinha está aí classificado um golzinho já lhe dá a condição de uma classificação geral no ranking em primeiro lugar aproveitando para rodar o seu elenco colocar jogadores do elenco para jogar fez um primeiro tempo com mais intensidade mas já agora no segundo tempo já vem com outra proposta trocar a bola trabalhar ela e se o gol surgir seja uma oportunidade mesmo dentro da partida mas para a equipe de São Francisco não está trabalhando está tentando segurar o resultado já teve até algumas chances de chegar no ataque para empatar nos lances bem discretos mas está tentando mesmo se segurar deu uma esfriada viu esfriada não foi só o jogo não foi o jogo foi o clima não foi o jogo não foi o jogo não foi o jogo não foi o jogo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto